E o nosso programa esteve acompanhando a primeira edição de muitas que irão acontecer do Cozinhando com Brasilidades na loja Brasilidades ali no Canal 3, que vem fazendo cada vez mais sucesso, né? O Marcos Pizzolatto, que é o proprietário da empresa, convidou o arquiteto André Santana pra ser o abre-alas, né, dessa galeria de chefes de cozinha, né, que na verdade são arquitetos, esse é sendo misto de chefes de cozinha. O André Santana, que é do estúdio A mais B, preparou um prato inspirado, claro, o apelido da Brasilidades na culinária brasileira. O arquiteto levou convidados pra acompanhar o preparo desse prato, também pra conhecer de pertinho a loja que está fazendo um sucesso tremendo, apesar de recém-inaugurada. Se vocês terem uma ideia, a Brasilidades já fazia sucesso, já compunha alguns projetos de vários profissionais aqui da nossa região, bem antes de abrir as portas pro público. Se você ainda não foi até lá, vá, porque você vai conhecer um pouquinho do talento do artesão brasileiro de várias regiões desse nosso país que tem extensão continental. Nós foi um tempo lá acompanhando esta primeira edição do Cozinhando com Brasilidades. Oi Pedro, dando início ao Cozinhando com Brasilidades, esse é o primeiro. Nós estamos aqui com a presença do André Santana, que vai fazer um prato incrível. E a ideia é justamente essa, é a gente trazer pratos brasileiros pra dentro da Brasilidades. Ele está fazendo um prato italiano, mas com um toque de Brasilidades. Acho que essa é a grande sacada, é a grande jogada. Você não precisa vir fazer uma feijoada, não precisa fazer algo extremamente típico do Brasil, mas se você pegar um prato e transformar ele em algo que tenha um assento brasileiro, vai ficar uma maravilha. É uma forma deles conhecerem a loja, divulgarem as nossas peças, a nossa arte brasileira. E esse evento acontece mensalmente aqui na Cozinha da Brasilidades. Fiquei muito honrado com o convite, muito feliz. E a princípio fazer um prato brasileiro. Eu falei, acho que eu não sei fazer um prato brasileiro. Então é muito o que ele falou, eu estou adaptando um prato que é italiano, que é um risoto, mas dando um toque de brasilidade. Então é isso, até o nome eu dei de risoto brasilidades. Então a gente está usando queijos brasileiros, e a cor, a coloração depois dele, vocês vão ver, é bem amarelo e verde. Então acho que tem tudo a ver com isso. Tchau. 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 O bacana é a gente vai trazer convidados também, então uma oportunidade de um bate-papo e também de estar conhecendo a loja, estar apresentando a loja de repente para as pessoas que ainda não conhecem. e estar divulgando um pouco do artesanato nacional com design brasileiro. Então eu acho que isso é muito bacana. Fiquei muito feliz com o convite. Tchau. 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 Tchau.